A linha 2018 do Golf traz poucas mudanças. Um facelift bem discreto que inclui novos faróis, para-choques e também lanterna. Mesmo assim, ele continua usando o motor 1.4 TSI e transmissão automática de 6 velocidades. E aí, será que o hatch médio ainda compensa? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e confira tudo sobre o novo Golf na versão 1.4 Highline 2018. O Golf na versão Highline usa motor 1.4 TSI Flex. São 150 cv de potência, com 25,5 kg de torque máximo e transmissão automática de 6 velocidades. A gente sabe que de um tempo para cá, desde a sua passagem pelo México e agora na sua nacionalização, ele deixou de usar câmbio da SG de 7 velocidades e passou a usar um automático de 6 marches. Bom, nada disso que influencia tanto a sua performance. Se, lógico, o câmbio da SG era um câmbio muito mais esperto para a condução, sem dúvida, isso é inegável. Porém, aqui você tem uma calibração muito boa para trabalhar aqui na motorização TSI. Você trabalhando até meio pedal, você tem trocas suaves, trocas lentas, justamente para dar conforto para o carro, melhorar consumo. E de meio pedal para baixo, você afundando mais do pé, você tem trocas mais espertas, quase se assemelha ao DSG. Você tem trocas bem mais rápidas, consideráveis mesmo e, principalmente, quando você usa a função Sport, essa performance também é melhorada. Ele segura a marcha para você ter faixa de torque mais interessante e você tem trocas bem mais precisas também. Então, ele transita em quase um DSG com o conforto de um automático. A calibração que a Volks fez aqui para o Golf automático, na versão 1.4, ajudou bastante mesmo. Lembrando que ele é flex, então ele deixou de ter 140 cavalos e passou para 150 HP, tanto no etanol quanto na gasolina. Então, o combustível não vai interferir, porém, na minha opinião, todo Volkswagen, quando abastecido com o etanol, ele anda um pouco mais mesmo, é natural. É engraçado isso mesmo, tendo a mesma potência, você sente um pouco mais de impulso, realmente, com o carro. O modelo tem uma direção elétrica muito precisa, que auxilia bastante você ter uma condução mais dinâmica com o carro, mais segura também. A plataforma MQB realmente agrada bastante, é uma plataforma muito bem desenvolvida, que você percebe que o carro é muito bem estruturado e ele também tem uma dinâmica de condução muito boa também, muito prazerosa. Você consegue se encontrar bem no carro, o encaixe do motorista com o banco volante, realmente é muito bacana. Lembrando que o volante tem ajuste de altura e profundidade e a gente sabe que essa plataforma MQB foi para diversos carros e é natural você se assemelhar a muitos outros. Então, ele é muito parecido com o que você encontra no Tiguan, por exemplo. Enfim, você tem uma condução muito parecida, muito dinâmica e muito confiável também. O motor, ele enche perto dos 2.000 giros, indo aí até 5.000 RPM mais ou menos, o que mostra que, apesar de ser um motor 1.4 de baixa cilindrada, né, a turbina funciona muito bem. Ela ajuda muito a você ter performance com o carro, de forma que tem boas retomadas. É um carro que tem uma saída muito boa também. E, sobretudo, o downsize, ele ajuda muito quem busca consumo. De fato, que ele faz na cidade uma média de 9, 10 km por litro quando você tem com gasolina e na estrada ele pode chegar a ser os 16 km por litro também. Então, é um carro bastante econômico e, lógico, quando você pisa mais um pouco, você tem mais performance. Lembrando que a versão Highline, com pacote Prime antigamente, contava com modo de condução. Essa versão aqui não conta mais. O Golf, ele passou por uma transição de entregar novos itens e perder alguns. Então, aqui você tem a ausência aí do modo de condução, que ajudaria ainda mais na economia de combustível e daria um pouco mais de performance também para o carro. Lembrando que ele perdeu a suspensão traseira com Multilink, agora é eixo de torção desde a sua versão mexicana também. Então, tudo isso atrapalhou um pouco na performance. Não piorou o carro, vamos dizer assim, de forma nítida, mas apenas em tocadas bem mais agressivas, que você nota que o eixo de torção faz diferença. Poderia ser um carro mais assentado no chão, mas numa condução normal e no solo brasileiro, a suspensão de eixo rígido na traseira é muito mais durável do que a suspensão Multilink. Esteticamente, o Golf passou por um pacelift bem discreto. No caso da versão Highline, novos faróis de LED, lanternas de LED com função dinâmica, além de para-choques de anteiro e traseiro, completam o visual externo do carro. É um pacelift bem discreto mesmo, é quase imperceptível, sim. Só quem conhece muito o Golf vai ver que realmente houve mudanças. O modelo conta com rodas de 17 polegadas normal, na sua versão sem opcional. Lembrando que ele tem o Madri como opcional, a roda 17 Madri, que é preto com diamantado. Na parte interna também, praticamente nada mudou. Apenas a nova central multimídia, a Discovery Media, que você tem aí funções de Apple CarPlay, Android Auto, que você já tinha na versão antiga, mas é um design diferente, um LCD ainda melhor de resolução. E praticamente é isso que muda na parte interna. O grande pecado do Golf, na minha opinião, nas versões mais simples, como o S1.4, é não ter a Active Display como opcional, por exemplo. Lembrando que ele é de série no GTI, mas no Golf 1.4 para baixo, você não tem esse item. Que, na minha opinião, é um item que a Volkswagen falou tanto em seus carros e no Golf, que seria um modelo tecnológico, não tem. Você tem no Polo, no Virtus, por exemplo, no Tiguan, no Golf GTI, mas na versão 1.4 você não encontra isso. Ele tem o mesmo cluster da versão antiga, com acesso à mídia, a computador de bordo, a GPS, também no curva a curva. Poderia ter um detalhe em LCD colorido, como vinha no GTI antigo, mas continua em monocromático branco. Lembrando que você tem o volante revestido em couro, com base achatada, com pedal shifts, comandos do ACC, no caso dessa versão aqui, com o Start Stop, que tem uma função muito bacana, que quando você está parado no farol, por exemplo, e tem um carro na sua frente, o carro automaticamente se desliga, né, por conta do Start Stop. Mas se o carro da frente andar, automaticamente o Golf liga também. É uma coisa que eu tinha notado na versão GTI, acabei esquecendo de comentar, e que também está presente no Tiguan também. Lembrando que ele tem incendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor que é poscular, rebatimento automático dos retrovisores, com sistema de desembaçamento também dos retrovisores externos. Você tem par que assiste nessa versão aqui, que conta com esse opcional. A tela tem GPS integrado, entradas USB, cartão SD, auxiliar, Bluetooth e também conexão para DVD, né, você também tem nessa versão. Além de ar-condicionado digital Bisoni, com saídas de ar traseira também, partida no botão. Enfim, o carro ainda continua tecnológico, mas perderam algumas coisas, como banco aquecido, se perdeu o modo de condução, o som não inclui mais subwoofer, o que algumas versões vinham nesse modelo também. Então, houve aí algumas mudanças, onde a Volkswagen tirou alguns índices. Mesmo assim, ele continuou com o pacote de luzes ainda, e o teto solar continuou sendo opcional, assim como a iluminação interna em LED também. E essa versão também conta com bancos revestidos em couro e ajuste elétrico para o motorista. Lembrando que o Golf, na versão 1.4 Highline, ele custa R$ 112.190, lembrando que ele tem a versão Comfortline 1.0 e a GTI com motor 2.0 de 230 cavalos agora. Confira também no canal, a gente fez um vídeo a detalhes sobre esse modelo, e também confira o nosso vídeo a detalhes sobre o Golf 1.4 Highline e a versão GTI com avaliação e detalhes também. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo do Falando de Carro. E até o próximo vídeo do Falando de Carro.